Não vim buscar Tuas mãos Não vim pedir Teu favor Vim pra Te oferecer Minha vida, meu amor Tudo que tenho é Teu Tudo que sou Quero Te oferecer Minha voz, uma canção Meu amor, minha gratidão Não há lugar melhor Daqui eu não vou sair Até ouvir Tua voz Te ver No meu silêncio Te escuto Entre os braços me abrindo Teu amor me faz sentir O quanto quero estar aqui O quanto espero Te ouvir Não há lugar melhor Não há lugar melhor Daqui eu não vou sair Até ouvir Tua voz Te ver Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz É muito Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz Até ouvir tua voz te ver Não há lugar melhor Daqui eu não vou sair Até ouvir tua voz te ver Te sentir nesse lugar